E cheguemos nós na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro O campeonato mais largado que obra de prefeitura Sorta a vinheta que essa rodada foi mais movimentada que vilório de vereador No ar! Plantão do Brasileirão com Chico da Tchana Antes de mais nada, passa no nosso estragão Você concorrer a bola A turma quer ganhar bola, as camisetas Nós estamos fazendo sorteio lá, toda semana Comecemos a rodada com o Corinthians Empatando em casa com o poderosíssimo Ceará Ficou 2x2 o jogo com direito a gol olímpico do Ceará O Cássio tomando gol olímpico Ele é mais feio do que o Cássio normal O Vasco e Bahia ficou 2x0 para o Bahia Claramente teve gol do Cristiano Gilberto Bola de ouro 2020 Não importa qual time que você torce, Chará O Gilberto já fez gol nele E o Vasco aos poucos vai abandonando a luta pelo título O Fortaleza, numa tentativa clara de dar má emoção no campeonato Perdeu uma Perdeu em casa para o Fluminense de 1x0 O Fluminense ganhou uma Música da última vez que o Fluminense ganhou um jogo Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão O Havaí, depois da sua primeira vitória na segunda-feira Festa, carreata, feriado lá na Santa Catarina Teve um azar desgraçado Pegou o Flamengo E o Flamengo, meu filho, está disparado Igual fusca na descida sem freio Ninguém segura mais 3x0 para o Flamengo, fora o bafo O duro é aguentar os flamenguistas O Internacional ganhou do São Paulo em casa Joguinho Michiruco, 1x0 O São Paulo, aos poucos, vai voltando ao normal Goiás e Palmeiras Deu o Parmeiras 2x1 para lá O Parmeiras ganhou uma depois da Copa América? Aleluia! Meu filho, o mano Menezes chegou Ninguém segura mais o verdão Claramente pintou o campeão Florida Cup 2020 E se eles ganharem a Florida Corp E mandarem um fax para a FIFA Vocês já sabem que viram bicampeão mundial, né? O Cruzeiro foi jogar com o Grêmio Do sogrão Renato Gaúcho Lá no estádio Dependência Perdeu de 4x1 Não viu o cheiro da bola Até o Rogério Senne Deu uma entrevista mais nervosa Que adolescente conhecendo o pai da namorada O Santos ficou no 1x1 com o Atlético Paranaense Mas se não fosse o goleiro do Atlético Seria 16x1 para o Santos Mas quem fala isso é um tonto Porque o goleiro está lá para defender mesmo E se não fosse um pênalti que rumaram para o Santos Seria 1x0 para o Atlético Paranaense Pênalti mais roubado que o campeonato brasileiro de 2005 Cartão amarelo para o juiz O Botafogo ganhou de 2x1 do Atlético Mineiro Que também está ladeira abaixo Oh, dentista Braddock Como é que nós vamos fazer? Esses dias atrás era Segue o líder E agora? Segue o oitavo colocado? O Botafogo ganhar uma partida é novidade Mas o Atlético Mineiro perder não é O poderosíssimo CSA Ganhou de 2x0 da Charpecoense Mas teve que fazer 8 gols para valer 1 Agora que esse negócio de VAR acabou com o feio gol Estesta o vento Se estiver ventando para o outro lado Descancela o gol A vaca gatos que eu esqueça Classificação Na frente disparado Flamengo em segundo O Santos O Parmeira em terceiro E o Corinthians em quarto Continua o campeonato paulista com o Flamengo de convidado Na zona da desgraça Fluminense que se cair Não cai CSA Charpecoense E Havaí Coitado Já está fixo na lanterna Semana que vem na Ivor Taca a 19ª rodada Meu filho Esse campeonato está pegando fogo Está nada Está uma bosta Ó meu querido Por que que você não se inscreve no canal do Avei? Já que você está toa aí mesmo? E clica no sininho Para receber as notificações dos vídeos novos Por que você não se inscreve no canal?